Lentando o desafiador pessoal A gente tem que ver o que é 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 o que é. Vamos lá. 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 E aí tá bom, depois nós vamos lixar de novo, só para não ficar tão feio. E aí Vamos pintar definitivo. E aí E aí E aí E aí Agora vamos para o verniz pessoal. Primeira mão. Já mata. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Até a próxima.